Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um vídeo do Elefante Literário e eu vim trazer aqui alguns motivos pra vocês lerem, conhecerem um pouquinho da história de todos, nenhum, simplesmente humano. Inclusive, esse aqui, como vocês perceberam, é um look novo que tá no canal. Espero que vocês gostem, espero que eu esteja focado, principalmente. Esse é um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Plataforma 21, numa edição muito bonita, com a capa vazada e tudo mais, um projeto gráfico bem legal. E o primeiro ponto que eu venho trazer aqui é a representatividade. Nesse livro, a gente vai conhecer personagens de vários gêneros que, muitas vezes, a gente não tem contato no dia a dia. E a gente vai perceber também a importância de tratar sobre representatividade na literatura, seja ela qual for. Nesse livro, é muito legal ver que os personagens cativam a gente, que a gente se sente mais próximo deles por eles serem quem eles são. Não tem essa necessidade, como é abordado no livro também, da gente saber se um personagem, por exemplo, é menino ou menina pra poder interagir com ele de uma maneira respeitável e saudável. Outro ponto é que a gente vai conhecer aqui Riley. A nossa protagonista, ela tem 16 anos, ela é recém-descoberta, gênero fluido. Que é diferente de transgênero, por exemplo, como a gente vai aprender aqui nesse livro. Cada denominação tem sua característica específica. E isso tudo, a gente vai perceber, né, entrando bem na cabeça dela e percebendo todas as situações pelas quais ela passa, tanto externamente quanto internamente. O terceiro ponto é se colocar no lugar do outro e ter empatia pelo outro. Ele traz uma realidade que eu, por exemplo, enquanto homem cis, eu nunca presenciei, nunca experienciei nada e até você que tá assistindo pode também nunca ter passado por nada parecido apesar de cada pessoa, né, ter sua vivência, ter sua experiência de vida, ter as suas dores, seus problemas, ter o seu passado. E isso é importante porque faz a gente perceber que a gente pode evoluir enquanto pessoa olhando pra situação do outro e aprendendo com ela. E o quarto ponto é justamente isso, é o aprendizado que esse livro traz. É muito claro aqui, muito explícito também, a pesquisa que o autor fez pra fazer esse livro. Tanto que no final do livro tem um glossário com termos da comunidade LGBTQIA+, pra gente aprender um pouquinho mais sobre isso. E mudar a visão de algumas pessoas, por exemplo, que tem preconceito com alguns gêneros. Isso pode ser incômodo pra algumas pessoas, né, inclusive até falar sobre esse livro pode ser incômodo pra algumas pessoas mas é um livro muito necessário e que é muito necessário ser discutido também. Eu gostei muito de ter lido esse livro agora, depois da hype que ele teve, eu acho que lá em 2017 quando todo mundo tava lendo, porque talvez naquela hora eu tenha me sentido muito pressionado e agora olhei bem tranquilo, absorvendo bem o que a história tinha pra me passar. E o quinto motivo são os personagens muito approachable, muito acessíveis. A gente vai conhecer aqui dois amigos de Riley que ela faz nessa escola, que são Solo e Beck e eles são muito cativantes, muito legais mesmo. E é muito bom ver a relação entre eles, apesar de todo o bullying que Riley sofre quando chega nessa escola nova. É até interessante ver e conhecer as pessoas que fazem bullying com Riley, né, que fazem a vida dela do inferno que são as pessoas popularzinhas da escola, time de futebol, não sei o que. A gente não aceita, obviamente, o que acontece com Riley, mas a gente conhece um pouquinho dos outros personagens também além das outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, que Riley conhece através de Beck. É muito legal ver isso e ver como a história se expande nesse tema. Apesar disso tudo, a própria personagem principal, né, que é Riley, eu não fui muito fã delas, tipo assim. Eu acho que ela foi a personagem com quem eu menos me aproximei, assim, durante a leitura. Mas apesar disso, a história por si só vale muito a pena e o livro se sobressai muito mais. Se você conhece, já leu, todos, nenhum, simplesmente humano, deixa aqui nos comentários. Se você não leu, mas tem interesse e quer ler, aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esse livro. Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa o seu curtir aqui embaixo que ajuda muito o canal e muito obrigado por ter visto até aqui. Valeu! Ui, tá descarregando. Ô carreira que eu dei!